Jogos em mídia digital para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One e Xbox Series com melhor custo-benefício é na Cisne Games. Links na descrição. Fala aí galera, beleza? Eu vou dar de volta com mais um vídeo pra vocês e galera, pro vídeo de hoje eu trago aqui os possíveis jogos grátis PS Plus para o mês que vem, mês de agosto. E eu não estou falando dos jogos da Plus Extra e Deluxe não, eu estou falando daquela Plus Essential, que é a Plus comum, que a maioria ainda tem e a Sony continua dando e vai continuar dando 2, 3, até 4 jogos grátis na Plus Essential. Enfim, temos fontes agora de sites conhecidos por acertar, que é a Deluxe e eles já passaram algumas informações do que a gente pode esperar para o mês de agosto. E é claro que eu vou passar pra vocês esses jogos, tá? São 3 e tem jogo bom, beleza? Vou passar aí mais notícias pra vocês ficarem atualizados, mas antes lembrando que está tendo a promoção de férias, um monte de jogo de Playstation 4 e PS5, pra quem está procurando um jogo novo, com certeza tem jogo de seu interesse, no melhor preço possível, todos jogam na sua conta, todos na sua própria conta, é vitalício pra sempre. Primeiro link aqui embaixo na descrição, abrir a descrição, o primeiro link vai dar de cara com todos esses games, vocês podem pausar pra olhar com calma, esses, esses, também esses e mais esses. E a Gameflix, né, que é mais barata que um jogo, você vai pagar por um ano, 280 e vai jogar o ano todo, despreocupado, sem comprar jogo nenhum. Vai jogar jogo antigo, atual, lançamento e os próximos, vai gastar muito pouco e vai jogar muito jogo. Tem um WhatsApp lá também pra vocês terem dúvidas aqui embaixo, corre, vamos aproveitar, galera, aqui na descrição. Pois bem, né, galera, aqui é mais um debate pra gente passar pra vocês esses jogos, pra gente ver se tem chance deles virem ou não virem. A fonte é confiável, mas já acertou? Já. Mas nem sempre acerta também, tá? Então é previsões aí, não é oficial, tá? Passando ainda pra vocês. Eu vou estar passando um por um de o que eles estão suponhando e a gente vê se tem a chance deles virem. Primeiramente temos aí o Rotary Hills Unlisted. Que é o jogo que seria o principal do mês de agosto, né, na Plus comum. É um jogo que lote caro, meus amigos, eu não duvido de vir, vendo que é um jogo bom, né, que é bem o padrão da Sony dar na Plus, né. Então, já que tem o catálogo novo, né, da Plus Extra e Deluxe, pra dar o Hot Wheels é daqui pra ali. O jogo já que tem um tempo foi lançado, tem um pico de vendas já, entendeu? Então agora com os novos planos Plus, pra ela colocar dois, três jogos não custa nada na Plus convencional, né. Como ela já deu e vem melhorando muito nos últimos meses, né. Nos últimos meses a gente teve muito jogo bom, né. E se continuar assim, eu não duvido nada de Hot Wheels. A gente vê uns jogos melhores e muito melhores nos últimos meses, né. E o Hot Wheels é um jogo muito bom de corrida, né. Pra quem conhece o Hot Wheels sabe. E basicamente, ele é um ótimo jogo de corrida que passou despercebido no ano passado. E achamos que o lançamento na Plus poderia ser realmente algo necessário pro impulso do jogo, né. Segundo a informação do The Ladout. Com toneladas de carros disponíveis em miniaturas diferentes, pistas também, que são únicas, cada uma com as suas diferenças. E loucas, né. Aqueles espirais, aquelas rampas, aquelas loucuras todas. O jogo é repleto de diversão de corrida e tem um conjunto de modos para todos. Desde o cooperativo online até o modo carreira disponível também. Então, e você ainda acredita? O Hot Wheels, eu acredito. Outra posa pelo The Ladout, galera. Temos o Paper Best. Exatamente. É um game de aventura e muito mais serena e calmante do que nossos outros jogos, né. Você vaga nesse jogo em um planeta lindo e único pra explorar. Desenvolvendo quebra-cabeças e usando misteriosas criaturas de papel que vagam pela terra para ajudá-los em sua jornada. É basicamente um jogo bem indie, né. Esses jogos indies aí, não duvido a hora nenhuma deles aparecer, né. Então, é outra aposta também. Acredito? Acredito, né. Basicamente. E o terceiro jogo é Observer System Redux. É exato, galera. Finalmente, esse jogo traz seus níveis de adrenalina de volta com seus sustos e paisagens urbana, futura e assustadora. Esse jogo é remasterizado para o PS4 e também para o PS5. O jogo vem com um conjunto de atualizações e aprimoramentos. Ainda mais no PS5, que traz o suporte para o DualSense, áudio 3D completo. E ele também é um jogo, em nossas previsões, segundo a The Ladout, está atualmente disponível para assinantes extra e premium. Então, para colocar ele na Essential, é daqui para ali. E achamos que também será distribuído para a Essential. Eles mesmos situando aí, né. Então, galera, as previsões para o mês de agosto são esses três jogos. É aquele negócio de sempre. São três jogos, né. Dois sempre mais inferiores e um que é aquele jogão. O jogão seria o Hot Wheels e os outros dois aí que eu mencionei por último. Eu acredito nos três, sinceramente falando, tá. Como debate aqui para a gente opinar. Eu acredito nos três, né. Mas vamos esperar agora para ver a confirmação oficial, cronamente na última quarta-feira desse mês de julho. Que eu acho que vai dar no dia 27, tá. Mas enfim, são esses aí os jogos. Comenta aqui embaixo se vocês acham que veio ou não. Mais notícias para vocês ficarem atualizados, meus amigos. Kona 2. Broomy é anunciado para o PlayStation 4 e PS5. Novo jogo para quem não conhece. Que é um jogo aí no foco na história, né. Uma investigação canadense com foco na história, tá. A publisher anunciou o game, que é a sequência para o PS4 e PS5. Que vai sair também no One, Xbox Series e PC. O jogo se chama Kona 2 Broomy, tá. E é um jogo onde você tem que investigar eventos misteriosos no Canadá. Logo após uma névoa tomar conta de uma pequena cidade no país. O jogo vai ser ambientado na década de 1970 e terá como foco o distrito de Manastan. Acho que é assim que pronuncia. O timezinho mostrado, como vocês podem acompanhar, é bem curto, né. Basicamente é uma região cercada de uma bruma capaz de distorcer a realidade. E envolvido um suspense também ainda mais profundo. Então é basicamente esse o jogo e passando um pouco da descrição para vocês, tá. O jogo está previsto para ser lançado no mês que vem já, inclusive. Dia 24 a dia 28 de agosto, tá. Ainda não foi confirmado qual o dia. Mas entra esses dias e vai sair em duas plataformas. E galera, essa eu tinha que passar para vocês, mano. Até para a gente rir também. PCzão, os jogos quando chegam no PC. A primeira coisa que o pessoal pensa e até fazer também é colocar os mods, né. World of War está em alta. E até World of War de 2018 está no PC, como todo mundo sabe. E como está no PC, até recém-lei, né. Os caras começam a colocar mod adoidado de outros personagens, outros jogos e viram aquela zoeira total. E nesse que vocês estão vendo, vou até dar os créditos para o rapaz que fez o mod e o vídeo é dele. Vou deixar no primeiro comentário fixado para quem quiser ver esse vídeo completo. Que é a Ellie e a Abby quebrando pau no mod no God of War de 2018, cara. O mod foi produzido pelo canal Spec Leaser, tá. Dando os créditos para ele. E tem até as dublares originais das protagonistas da Lesta Vans. Ou seja, tem as dublares das protagonistas da Lesta Vans no universo do God of War. E as personagens dentro, né. O mod não está muito bonito, como a gente pode ver, né. A porradaria total entre a Abby e a Ellie. Mas é engraçado. O negócio mesmo é mais a questão de ser engraçado. No vídeo, dá o lugar do Kratos, enquanto Ellie ocupa a posição de Baldur. Na icônica introdução da aventura produzida pela Santa Mônica. Até a dublagem original dos personagens está inclusa no pacote. Com exceção no final do vídeo. Cara, que doideira, mano. O conteúdo, é claro, possui um tom bastante descontraído. Já imaginou as protagonistas da Lesta Vans brigando com toda essa força no jogo original? É isso que é engraçado, né. A gente vê elas ali, nesse mod dentro do God of War, brigando com toda essa potência, né. Que é do Kratos e tudo mais. E o Baldur ali. Como se fosse, entendeu. Mas com as personagens da Lesta Vans. Olha que doideira. A física tá do God of War, né. Só que as personagens ali tá do The Lesta Vans. Inclusive a porrada total do God of War também. Cara, muito engraçado, mano. Muito engraçado mesmo. Quem quiser ver esse vídeo completo com áudio aí e a dublagem e tal. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês verem no comentário fixado. No mais, o vídeo foi esse. Muito obrigado, Mônica Sil. E lembrando vocês só por fim que as promoções de férias estarão no site. Galera, primeiro link aqui embaixo. Vocês vão acessar aí a categoria com quatro páginas que tem todos esses jogos. Pode efetuar mesmo pelo site. Todos os jogos muito baratos. Joga na sua própria conta, tá. Na hora de efetuar, você coloca o cupom media digital junto. Uma música sem acento e aplica pra não pagar frete. São esses jogos. Mais esses. Todos no preço muito bom. Red Dead é 90. Broodborne. Todos os Resident Evil. Todos os últimos CODs estão na promoção. Mais esses também. E a Gameflix aí. Vamos correr e vamos aproveitar. E o vídeo foi esse. Muito obrigado. Não que assistiu. Comenta. E até o próximo, galera. Valeu a todos. E falou. E fui. Tamo junto.